O projeto São Paulo é parte do projeto Estados da Fundação Perseu Abramo e foi montado a partir dos grupos de trabalho que elaboraram o programa de governo participativo do PT de 2014. A partir disso, nós montamos uma rede de colaboradores e colaboradoras que vem trabalhando para construir uma crítica substantiva, uma crítica bem fundamentada ao projeto Tucano para o Estado de São Paulo e também elaborando projetos alternativos, propostas alternativas dentro do espírito do modo petista de governar. Olá, companheiras e companheiros do Partido dos Trabalhadores. Eu sou Alessandro Melchior, coordenador de políticas LGBT aqui da Prefeitura de São Paulo. Fui presidente do Conselho Nacional de Juventude, sou jovem e vim conversar com vocês, conversar com as pré-candidaturas, as prefeituras do Partido dos Trabalhadores no Estado de São Paulo, então a todas as companheiras e companheiros que vão construir um processo de disputa de ideias, de construção de uma plataforma de mudanças das nossas cidades, agora nesse processo das eleições de 2018, sobre alguns temas que a gente considera extremamente importantes para a vida da militância do PT, da militância do Partido dos Trabalhadores, mas também para um conjunto muito grande de pessoas da nossa sociedade que são os jovens, as jovens, as mulheres, os negros, a população migrante e a população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais. Sempre foi uma das principais estratégias, dos principais objetivos do PT a melhoria da vida das pessoas, mas melhorar a vida das pessoas não é só garantir emprego, distribuição de renda, casa para todas e todas as pessoas, para todas e todos, reforma agrária, garantir o acesso à terra, mas essencialmente combater os discursos de ódio que fazem com que algumas pessoas tenham mais direitos do que outras pessoas, mesmo considerando que esses direitos são garantidos por lei e pela Constituição Federal a todas e todos. Eu falo aqui especificamente do racismo, do machismo, da discriminação contra a população LGBT, contra a população migrante, porque o PT sempre foi um partido extremamente vinculado com essas agendas, sempre foi um partido representante, um partido que sempre representou e ainda representa aquilo que a gente considera importante para mudar a vida das pessoas, aquilo que a gente considera importante para construir uma verdadeira civilização e por conta disso não só o combate à opressão, à discriminação e à desigualdade de renda, mas também o combate a todo tipo de preconceito que deixa algumas pessoas para trás, enquanto outras pessoas começam a disputa por escola, trabalho, com um pouco mais de oportunidades. A gente vive um momento muito complicado na história do Brasil e o PT tem um papel importante nesse processo, como sempre teve, inclusive desde a sua criação, em todas as disputas que o Brasil sofreu, em todas as disputas que marcaram o Brasil, que é enfrentar esse discurso de ódio, esse discurso de preconceito que tem marcado a nossa sociedade, em especial nos últimos anos e nos últimos meses. Há um discurso de culpabilização das mulheres pelos casos de estupro, de ataque às políticas de cota, às políticas de combate à igualdade racial em um país extremamente racista, marcado por situações de discriminação contra a população negra, ataques à população migrante que tem vindo ao Brasil em busca de novas oportunidades de vida, como inclusive muitos vieram ao Brasil, muitos dos nossos descendentes vieram ao Brasil em décadas anteriores em busca justamente dessas mesmas oportunidades, e também um processo de demonização, um processo de crítica muito forte à população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, com um discurso extremamente oportunista e preconceituoso, como se a população LGBT fosse destruir a família e a base que a gente tem na sociedade. É difícil acreditar que algumas pessoas realmente pensem isso. E as nossas candidaturas, as prefeituras do estado de São Paulo, têm que incorporar esse discurso e têm que entender a missão que elas têm, que não é só criar asfalto, construir UBS, escola, mas fazer com que as escolas, as UBSs e toda a estrutura das nossas cidades possam servir a todas as pessoas. Então há um primeiro desafio que as nossas candidaturas precisam incorporar, que é o Brasil, o estado de São Paulo e as nossas cidades são de todas as pessoas, todas as pessoas, sem distinção de raça, sem distinção de gênero, sem distinção de orientação sexual, sem distinção de identidade de gênero. Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, negros e negras, mulheres, têm que ter acesso a todos os serviços que todas as pessoas têm. Então é preciso estabelecer processos de formação das nossas redes de serviço, dos funcionários, dos servidores, da educação, da saúde, da assistência social, para atender adequadamente todas as pessoas. A qualificação e a humanização de todos os nossos serviços têm que estar no discurso cotidiano e na prática, no processo de construção dos programas de governo, mas também durante o processo de gestão. Isso traz para a gente um desafio importante. Há pouco tempo a gente teve a aprovação dos planos municipais de educação. Um dos elementos centrais desses planos de educação era a educação para a igualdade de gênero. Educação para a igualdade de gênero significa indicar e ensinar a todas as crianças, desde a pré-escola, no ensino fundamental, no ensino médio, e aí obviamente limitando, respeitando os limites que as prefeituras têm, no caso educação prioritária no ensino fundamental e no ensino infantil, de que todos e todas, ou seja, meninas e meninos têm os mesmos direitos, têm as mesmas oportunidades e têm que ter acesso às mesmas chances. As meninas não são menores que os meninos, não são mais frágeis que os meninos, não são mais incapazes que os meninos. Igualdade de gênero nas nossas secretarias de educação, nos nossos planos de governo é algo que tem que estar presente, é um discurso que tem que estar presente durante todo o tempo. O combate à discriminação contra a população LGBT também. Há um discurso que tenta transformar, demonizar a população LGBT no Brasil, muito forte hoje, mas felizmente em diversos países do mundo a gente tem superado esse discurso e essa prática de ódio constante e cotidiano. Um conjunto de países tem avançado na promoção dos direitos da população LGBT, nos Estados Unidos, Argentina, Uruguai, justamente porque a maior parte das pessoas já consegue compreender que um país, uma sociedade, uma cidade melhor para todas e para todos só pode ser construída sem deixar absolutamente ninguém para trás. Esse inclusive é um discurso que o nosso prefeito aqui de São Paulo, Fernando Haddad, tem feito, tem apontado muito e algumas políticas da cidade de São Paulo são importantes nesse sentido. Em um momento em que o Brasil padece de um recuo e de muita resistência em enfrentar o discurso conservador, a gente tem desenvolvido políticas interessantes na cidade de São Paulo que têm sido reconhecidas no Brasil e no mundo como experiências exitosas de promoção dos direitos humanos. A criação de uma política municipal para a população imigrante, São Paulo foi a primeira cidade a criar um centro de referência da população imigrante para receber bem todas as pessoas que vêm ao Brasil e por consequência as nossas cidades em busca de novas oportunidades, ensinar essas pessoas a falar a língua brasileira, a língua portuguesa, a encontrar oportunidades de trabalho é importante não só para essas pessoas, mas para as cidades, porque isso gera renda, isso faz circular e gerar a economia da cidade, então não é só uma política de direitos humanos, é também uma política econômica e uma política de trabalho. A gente criou na cidade de São Paulo o programa de braços abertos, que atende de uma maneira bem diferente do que era atendido antes a questão da população usuária em especial de crack e de drogas mais pesadas. A política para essa população não pode ser só o cacetete, não pode ser o jato de água, porque isso é ruim para as cidades, é ruim para as pessoas, é ruim para a economia da cidade, é ruim para a política de saúde, porque essas pessoas vão ocupar vagas no sistema único de saúde. E a gente criou uma política que hoje é referência em diversos lugares do Brasil e do mundo. Talvez um tema de grande preocupação para as médias, em especial para as médias e grandes cidades do estado de São Paulo, é a questão da população LGBT em especial de travestis transexuais. A gente cresce acostumado a ver travesti e transexual só na esquina fazendo prostituição, mas a gente se esquece que muitas dessas pessoas são levadas a essa situação porque são expulsas com 10, 11, 12 anos de casa e tem a prostituição como única alternativa de sobrevivência. Pensando nisso, a Prefeitura de São Paulo criou o programa Transcidadania. Nesse programa a gente atende hoje cerca de 200 pessoas, é um programa referência no Brasil e no mundo, mais de 10 países já vieram visitar a cidade de São Paulo para conhecer essa iniciativa, que é uma iniciativa inédita de inclusão social, escolarização para uma população que sempre teve a margem de absolutamente tudo e sempre teve presente nos nossos discursos, não só das nossas candidaturas, eu falo, falo especificamente no discurso da população em geral, no momento de fazer piadinha na rua. E a gente olha para a Prefeitura de São Paulo hoje e olha inclusive para a história do Partido dos Trabalhadores e vê que as principais iniciativas no Brasil de promoção dos direitos da população LGBT tem sido iniciativas tomadas pelo Partido dos Trabalhadores e por gestões do Partido dos Trabalhadores. E a gente precisa entender que esse momento conservador reacionário de muito discurso de ódio que existe na sociedade brasileira e é um discurso de ódio que a direita, mesmo a direita que a gente chamava de direita liberal incorporou, só pode ser combatido se a nossa esquerda, se o campo progressista, se as candidaturas, as pré-candidaturas do PT, do Partido dos Trabalhadores, inclusive as candidaturas ao legislativo, incorporarem e assumirem o discurso e a compreensão de que só é possível melhorar a vida de todas as pessoas, só é possível mudar as nossas cidades se a gente combater o discurso de ódio, porque o discurso de ódio alimenta os nossos adversários, o discurso de ódio causa medo nas pessoas, causa medo nas famílias. E a gente não pode continuar alimentando esse discurso com medo de fazer o enfrentamento que precisa ser feito para construir, melhorar e mudar as nossas cidades, a gente precisa dizer não ao ódio, dizer não ao racismo, ao machismo, à discriminação contra a população LGBT, abrir os braços para compreender que a melhoria e a mudança das nossas cidades se faz com muita política pública, com muito discurso e incorporando propostas efetivas nos nossos programas de governo que possam construir uma nova sociedade e mudar efetivamente a cara das nossas cidades.